Agora é a vez do Leonardo Vinícius Monteiro de Assis, que é formado em farmácia pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente doutorando no Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo e tem financiamento da FAPESP. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, hoje eu vou contar uma história para vocês. Mas antes de a gente entrar nessa história, nós precisamos conhecer os nossos personagens. Vamos lá então. Imagina que o seu organismo é uma casa onde há somente duas janelas. A informação do tempo é capturada por essa estrutura, transmitida então para uma região central, aqui denominada de relógio central, que é a governanta dessa analogia. Ela então, baseada nessa informação, transmite a informação do tempo para os demais cômodos dessa casa. E ao fazer isso, todas as atividades domésticas daquela casa, ou seja, as nossas funções fisiológicas, elas estão sincronizadas ao meio externo. Bom, mas toda história, ela tem um vilão. E o vilão de hoje é o câncer. Então vamos lá. Imagine então que era uma vez um cidadão que morava dentro de uma casa desse cômodo. E algum dia ele foi atingido por uma radiação gama, radiação UV, e aí então ele começou a se comportar de forma esquisita. E ao passar de longos e vários anos, ele acabou dominando aquela estrutura, aquele órgão, fazendo com que aquele cômodo não mais respondesse aos estímulos exercidos pela governanta. Bom, mas como que acontece isso? Na verdade, o que acontece é que durante vários longos anos, essa célula adquiriu alguns poderes, dentre os quais eu vou mencionar quatro. Ela apresenta o poder da camuflagem. Ela consegue passar despercebido pelo sistema imunológico e constantemente patrulhando aquele cômodo e aquela casa. E mesmo quando ele é detectado, ele ainda custa para morrer, ou seja, apresenta uma resistência elevada à apoptose. E também ele apresenta o poder da influência, ou seja, ele faz com que todas as células normais consigam, então, patrocinar o seu crescimento, mesmo em detrimento delas. E, consequentemente, ele apresenta o poder do crescimento desordenado, ou seja, ele cresce a taxas muito maiores do que os seus próprios colegas. E o resultado disso é como eu disse, ele toma controle daquele cômodo. Bom, e por fim, ele adquire o poder da metástase, que é a capacidade daquela célula de invadir outros cômodos e fazer a mesma coisa que ele fez no cômodo inicial, nos demais cômodos. Bom, e sabe que o câncer mata nove milhões de pessoas por ano, aproximadamente? Isso é mais ou menos a cidade do Rio de Janeiro, uma vez e meia, causando cerca de um trilhão de dólares em questão de prejuízo para a economia. E, de fato, durante muitos anos, a forma como nós tratamos os pacientes, ela era muito triste. As taxas de sucesso ainda são extremamente baixas, especialmente em pacientes com câncer avançado. Mas isso tem mudado. Hoje, nós temos a imunoterapia, que é uma terapia capaz de fazer com que destrave o seu sistema imunológico e ele mesmo, então, vai e mata a célula. Hoje, nós temos observado taxas de sobrevivência antes nunca vistas. Portanto, hoje, há muito mais esperança com a população que, cada vez mais, é acometida pelo câncer. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Nossos jurados têm alguma consideração a fazer? Leonardo, parabéns. Olha, estou muito impressionado com a evolução da sua apresentação na terça-feira, que eu estava aqui. Acho que foi. Acho que o Masterclass foi sensacional, porque foi tentando seguir também, inclusive. Achei também bastante... Vai dificultar o trabalho. A sua analogia agora ficou clara, enfim, com a casa, desde o início, achei interessante. E hoje você seguiu um roteiro muito mais, enfim, tranquilo, enfim, dando bons exemplos. E ficou muito bom. Parabéns. Leonardo, esse mecanismo se aplica com a variedade grande de cânceres? Qual o mecanismo da... Esse mecanismo da disfunção do relógio. Sim, na verdade, o nosso grupo de pesquisa, junto com várias pessoas da literatura, a gente tem trabalhado com a ideia de cronorruptura, que é todo esse processo, é a ruptura do tempo no organismo. E ainda não é entendido ou classificado como um dos marcos do câncer, mas eu espero, junto com o meu grupo e com outros grupos da literatura, realmente validar isso. E já tem vários, câncer de pele, de fígado, eu trabalho com melanoma mais especificamente. Mas sim, em vários cânceres, se não, todos. Leonardo, parabéns pela apresentação. Eu queria só saber qual é a sua linha de pesquisa. Sim, eu trabalho com melanoma. Eu estou interessado em avaliar como, na verdade, os relógios, as funções que controlam no melanócito e como que isso está desregulado no melanoma. Então, o meu trabalho, ele tenta abordar como que a célula percebe luz e como que essa informação está sendo transmitida para o relógio do melanócito e como que isso está desregulado no melanoma. E a gente já demonstrou que a célula do melanoma, ela é muito mais sensível à luz, ela tem um sistema de captação bem mais sensível. E, além disso, a maquinaria do relógio, ela é muito menos expressa, só que ela é mais responsiva a vários estilos. Luz, radiação. Qual tipo de luz? A gente já trabalhou, já publicou com luz branca, radiação UVA e hormônio também, estregião. Esses três fatores. E temperatura também, que tem uma outra linha no laboratório. E todos esses estilos, eles são sempre muito mais responsivos. Isso ainda é um pouco puzzling, intrigante, o porquê disso está acontecendo. Espero terminar no meu próximo e último ano, tentar explicar um pouco mais isso. Leonardo, se você tivesse que resumir a sua apresentação em uma frase, o que você diria? Time is everything. Obrigado, Leonardo. Obrigado.